Aqui um pouco da tua tela. Bom, boa noite pessoal, meu nome é Fernando Paladini, eu sou desenvolvedor web, sou também criador aqui do canal TV Bitcoin Brasil, e hoje a gente está com um hangout bem especial aí com o Rossello Lopes, que é fundador da CoinBR, ele vai falar um pouco para a gente sobre poupança com Bitcoin de forma segura, Bitfinex. Esse evento que está sendo gravado e também vocês podem fazer perguntas para a gente, que a gente vai responder ao final desse hangout. Pelo que eu vi aqui já tem duas perguntas feitas e estão chegando novas também, três já. Bom, eu vou passar agora a bola para o Rossello para ele falar um pouquinho sobre ele e dar prosseguimento para o hangout. Bom, boa noite pessoal, boa noite a todos. Vou te falar rapidinho o que há a CoinBR. A CoinBR a gente fundou ela em 2013, em dezembro de 2013, e o motivo de ter fundado a gente depois de fazer uma pesquisa sobre o que era Bitcoin, o que era cryptocurrency e tudo isso, então no momento ainda eu morava na África do Sul e aí a gente reunia aí meia dúzia de profissionais que trabalhava em outros setores das outras empresas que no qual eu tenho e a gente decidiu entrar no mundo do cryptocurrency. E a gente foi pesquisando para ver quais eram as moedas mais interessantes e na época, óbvio, chegou a uma conclusão de que era o Bitcoin. E a gente decidiu então falar, bom, então vamos ver como a gente gera e a gente foi, fizemos várias pesquisas e chegamos a encontrar que realmente o Bitcoin era o futuro e que nós deveríamos então partir para a mineração e realmente construir uma grande forma de mineração. Então a gente começou a construir a primeira forma em Cape Town, na África do Sul, devido ao data center que nós estávamos, devido a acordos já com o próprio governo de lá, foi mais fácil. Porém, a gente realmente parou num lugar que era chamado de energia elétrica, onde mais a gente descobriu que a gente tinha um volume máximo de energia elétrica consumida na África do Sul e aí estagnou o nosso projeto. Então mais uma vez, voltamos para o laboratório, a parceria também com os chineses que nós tínhamos com a nossa própria máquina, com a nossa própria mineradora, foi para o buraco porque inviabilizava completamente o negócio. E aí a gente voltou de novo para o laboratório, achamos o pessoal da Spondless de Israel e realmente a gente reatou a parceria, mas já visando construir algo já no Paraguai, nosso vizinho, visto que ele sem energia elétrica em abundância. E a gente achou ali já o Itaipu, então a gente foi buscar um lugar mais próximo à rede elétrica de Itaipu, nós achamos, achamos todo o parque industrial, fechamos parceria com o governo de Taiwan para trabalhar dentro do parque industrial deles, fechamos, conversamos bastante com a companhia de energia elétrica de lá para a gente ter energia em abundância, para não ter nenhum problema. Enfim, resumindo, conseguimos ter tudo pronto e, claro, já estartamos uma construção de uma farm muito maior. A farm que a gente está hoje, ela nos limita a chegar no máximo a 10 petahashes. E eu acredito que em menos de um ano a gente vai chegar nesse volume. Bom, daí um pouquinho do que é a CoinBR. Basicamente a gente tem uma mineradora e, é claro, a gente minerando, a gente, óbvio que a gente sempre vai ter o Bitcoin a um preço mais vantajoso, mas vou deixar claro para vocês, é um preço mais vantajoso que a gente está dizendo em volume. O pessoal que está falando em volumes pequenos, para os traders, eu recomendo que até vá no site da CoinBR, veja quem está vendendo o mais barato, às vezes a CoinBR está mais barata, na maioria das vezes não, porque a nossa intenção é volume. E, é claro, também a nossa intenção é mostrar para o mercado, aí quem está querendo comprar Bitcoin, quem são os mais baratos, quem são os mais caros e a gente é bem transparente. É claro que a gente tem uma certa parceria aí com o pessoal da Foxbit, é um pessoal que a gente tem os laços bem estreitos e a gente sempre procura ser, um ajudar o outro, um ser parceiro, porque na maioria das vezes eu tenho clientes que compram grandes volumes da CoinBR e eu não tenho volume para entregar para eles. Então eu recorro, na maioria das vezes, a Foxbit, já recorri também a Bitcoin2U, o André Horta, um grande amigo, o próprio pessoal do mercado Bitcoin. Então, com as principais traders do mercado, com as principais exchanges do mercado, a gente tem contatos bem fortes. É claro que, mais com a Foxbit, por uma questão de melhor alinhamento, e também por conversas que a gente vem tendo. Mas, enfim, é isso. A CoinBR já começou a disponibilizar para quem quiser minerar com a gente. É claro que isso vai ser um outro tópico, num outro momento, mas a gente já está aberto para quem quiser minerar com a gente. A gente tem planos diferenciados. E sim, vale a pena minerar Bitcoin ou até mesmo Darkcoin, que é uma aposta que a gente tem para o futuro. Mas vale a pena, sim, minerar com a CoinBR com números factíveis que não dão prejuízo. Porém, o tema de hoje é uma coisa que muita gente pergunta, sempre perguntar o que eu faço com o Bitcoin. Como, mais uma vez, a CoinBR, a gente sempre está à frente, a gente sempre está procurando parceiros, tanto dentro do Brasil, fora do Brasil, no exterior em geral, afinal o mundo é bem globalizado. A gente vem aí minerando e já investindo ou até mesmo vendendo o nosso Bitcoin, tanto no mercado internacional como no mercado internacional. E a gente escolheu a Bitfinex, que é uma... que eles estão no mercado há muito tempo. Eu, pessoalmente, conheço o pessoal de lá. Felizmente, ou por sorte, o meu contador de uma das minhas empresas em Hong Kong é o mesmo contador deles. A gente, por coincidência, nós temos contas nos mesmos bancos, tanto no HSBC como no Cathay Bank, em Taiwan. Então, acredito que isso facilitou. E há mais de um ano que a gente vem fazendo negócios dentro da plataforma deles, a gente pode dizer que ao longo desse um ano foi realmente bastante proveitosa e bastante lucrativa. Então, hoje, o que a gente vai mostrar? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, deixar bem claro para vocês que o nosso foco hoje é de como é... o que eu faço com o meu Bitcoin. Como é que eu invisto ele? Como é... aonde é que eu invisto ele? Como é que eu faço o meu Bitcoin gerar mais dinheiro, tá? Nós... eu escolhi ali mostrar para vocês hoje uma das contas que nós temos na Bitfinex, a minha conta pessoal essa, aonde a gente não... eu brinco ali um pouquinho, mas o grande volume, é claro, é investido na conta da CoinBR. Mas eu peguei alguma das nossas mineradoras que nós temos e tudo que ela minera, a gente joga para essa conta e nessa conta eu invisto. Isso é um grupo só de mineradoras que eu estou mandando para lá. Então, na hora que eu abrir uma planilha para mostrar para vocês, eu vou explicar um pouco melhor. Mas, primeiro, eu vou compartilhar aqui agora a tela da Bitfinex para que vocês possam entender e ver exatamente qual é o processo, qual é o procedimento e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Aqui... share. Tá. Aqui, como vocês podem ver, a gente já está logado dentro aí da plataforma da Bitfinex. Para vocês criarem uma conta lá é bem simples, bem sossegado. É claro que para vocês terem todo o limite de poder usar tudo, vocês, por exemplo, como o SAC, vocês ou o depósito, vocês vão precisar ter todos os dados validados, como o passaporte, né? Então, isso vai acontecer de que vocês possam precisar de algumas outras séries de coisas, tá? Bom, aqui dentro da... aqui dentro da minha tela, se vocês podem ver, é uma conta de trader. Lá na Exchange, você... na Bitfinex, você tem três tipos de conta. Você pode ter uma conta pura e simplesmente Exchange. Você pode ter uma conta de... de trade, que é essa minha, que tem full acesso, tá? Onde eu posso fazer empréstimos, onde eu posso trocar moedas. Se vocês olharem, a gente tem a possibilidade de fazer troca de Bitcoin para USD, Litecoin para USD, Litecoin para Bitcoin, Darkcoin para USD e Darkcoin para Bitcoin. Basicamente, dessa maneira, é possível a gente... O porquê, esse é um outro motivo, porquê a gente escolheu a Bitfinex, porque a gente minera Bitcoin e Darkcoin. Então, essas... A gente tem algumas marcas de Litecoin, mas foi pura experiência. Não recomendo minerar Litecoin, eu acho que... Para mim, é uma opinião pessoal, eu acho que está fora de mercado já. Mas, enfim, Darkcoin tem algumas particularidades que permite, mas não é o foco de hoje. Vamos voltar para o nosso foco. O nosso foco, então, é o que fazer com o meu Bitcoin? O que fazer com o dinheiro que eu tenho? Ou como que eu posso investir e deixar lá quietinho o meu dinheiro ou até mesmo o meu Bitcoin? A Bitfinex, a gente tem ali esse Total Return Swaps. Total Return Swaps é exatamente aqui dentro dessa plataforma aonde nós vamos fazer a parte de empréstimos. Nós vamos deixar uma coisa super, super, super clara para vocês. Eu só consigo fazer o empréstimos dentro da conta de deposit. A Bitfinex, ela tem três tipos de conta. Deposit, onde vocês fazem e encontrariam empréstimos, sejam eles de Bitcoin ou de dinheiro, de dólar americano. A próxima conta é a conta de exchange, que é onde vocês fazem trocas de moeda. Então, para você fazer uma troca de moeda, tem que estar ali dentro. E a conta de trading, que é onde vocês podem fazer trade. Mais uma vez, provavelmente vai gerar muita pergunta. Ah, mas como é que eu faço trade? Como que é a plataforma? Como é que eu posso abrir ordem? Como que eu posso... A gente vai deixar para fazer isso em uma outra oportunidade. Hoje a gente vai, única e exclusivamente, falar de como emprestar, de como investir o dinheiro de vocês. Vamos começar pela justamente a parte de... Que é bem para vocês entenderem. Aqui na tela a gente tem... Eu tenho agora na minha conta 3.764 dólares. Deixar uma coisinha bem clara para vocês. Esse é o valor que esse grupo de mineradoras, desde o dia 4 de março, gerou até agora. Então, são mineradoras de Bitcoin. E diariamente vai caindo para lá e diariamente eu vou trocando. Esse é o valor total. Por que esse é o valor total? Esse é o valor total que eu tenho em dólares agora na minha carteira. E aí nós temos lá essa parte de swap total, 3.100. Eu já já vou mostrar o porquê que está faltando esses 600 em algum lugar. Ok? E se a gente olhar aqui em cima na minha conta, esse é o meu balanço total. 4.325 dólares e 34 centavos. Que é o quê? Ele já está considerando o valor desses 1,93 Bitcoin, já convertido pelo valor de venda, que está me dando esse total aqui. Então, ele já faz diretamente uma conta para mim. Ok? Bom, voltando aqui então. Então, aqui a gente tem as accounts, onde eu tenho várias, onde eu tenho várias aí, várias accounts. Ok? Eu tenho a minha USD, aqui a minha parte de USD, que é a parte que está emprestada, e o quanto eu teria disponível para emprestar, caso eu tivesse dólares na minha carteira de depósito. Se você ir aqui no Account Overview, eu tenho a minha carteira de Exchange, onde ele está me mostrando quanto eu tenho em USD, não sei nada, e quanto eu tenho em Bitcoin, que é esse valor exato. Lá em cima, vocês vão ver que ele vai sempre arredondar para a casa desse lado. Depois eu tenho aqui trading. A parte de trading é justamente toda a parte de venda e tudo mais, onde vocês fazerem o trade. Mas como eu falei, não é o foco em algum momento, por isso está tudo cerrado. Vamos voltar para o que é o foco, que é a parte de depósito, que é onde eu posso fazer empréstimos. Ok? Vamos lá. Aqui, quando eu entro na parte de novo, voltei lá em Total Returns, vamos voltar aqui em Total Returns, vai abrir a tela para mim. Olha que interessante que nós temos aqui agora. A gente tem toda a demanda de empréstimo, ok? Que vocês vão ver que essa tela está em verde, essa tela que está aqui em verde, é toda a demanda que tem, tá ok? Então, se vocês olharem aqui, a demanda que a gente tem, esse calo de demanda, que é um contrato de 30 dias, ele está pagando esse valor, e são esse valor o número de swaps pelos contratos. A mesma coisa no segundo, 30, ele está pagando 0,59, 0,83, tá? Então, todo esse montante, são de contratos que estão aí solicitando, né, empréstimo. Ok? Depois aqui, offers. Então, a gente está dizendo, para vocês terem como, situação, a gente está em receive, então, eu estou dizendo, na parte de recebimento, eu estou dizendo que, se eu quiser contrair qualquer, a primeira está mostrando que é, alguém que a gente tem lá, por cinco dias, que tem um valor total, aí, de 16.235 dólares, para poder ser emprestado, tá? E aí, vai descendo sucessivamente, incluindo a questão de dias. Ok? Deixar uma coisa bem clara para vocês, em relação ao receive swap, quando você vai contrariar o empréstimo. Você só consegue contrariar o empréstimo, eu sei que a Bitfinix está, para mudar isso, ok? se você tiver uma quantidade dentro. Então, por exemplo, se eu quero contrair 10 mil dólares, de empréstimo, o que quer que seja, 10 mil, ou 10 bitcoins. Eles estão, eu sei que eles estão para mudar, mas, eles estão exigindo, geralmente, três vezes mais, o valor que você tem. Mas, está para mudar. Ok? Então, eles estão exigindo uma quantidade, eles sempre vão pedir mais, se eu não me engano, se tem que ter um terço, ou algo assim, mas, existe uma quantidade mínima, que é necessário. Eles, na época, eles começaram com um por um, depois aumentaram 20%, 30%, o número deles, eles flutuam, mas, é sempre, no mínimo, vai precisar do valor, a que você tem investido. Isso dá uma segurança, para quem quer emprestar o dinheiro. Eu quero emprestar, 10 mil, pô, mas, se o cara não me pagar? Se, bom, a Bitfinix vai sacar, todos os dias, da operação dele, da carteira, de quem pegou o empréstimo, e depositar para você, você vai ver lá, um próximo tópico, num determinado tópico, vocês vão ver, que mostra isso diariamente. Ok? Mas, de novo, a gente pode, num outro momento, a gente pode aprofundar bastante, em como fazer o Receive, não precisa se atentar muito a isso agora, lá, num outro Hangout, vou fazer questão, explicar, tim, tim, por tim, tim, como fazer o Receive, vou fazer ali, pedir um pouquinho emprestado, para vocês verem, tá? Bom, vamos no que, super importante, que é o Pentex, Offer Swap, que é a gente emprestar, a gente deixar lá guardadinho. Vocês viram que já mudou, que agora está 0,91, que é o quê? Esse 0,091, o que é? É alguém que está ali na fila, disposto, a pagar, ali por 30 dias, 0,091% ao dia. É claro que a gente não vive num mundo perfeito, mas se nós vivêssemos num mundo perfeito, e se não existisse o tal dos juros compostos, se todos os dias você vai sacar o dinheiro e você não vai reinvestir, a gente está dizendo que 0,091, vezes 30 dias, a gente está dizendo que daria 2,73% de juros aumentos, mas isso se eu não reinvestisse o valor que está me gerando, tá? Então a gente tem que parar para pensar, e que como eu vou ficar falando reinvestimento, que é o chamado juros compostos, se tiver algum economista aí, vai entender bem melhor do que eu, tá? Mas enfim, se você reinvestir dia, vai dar um pouquinho mais que isso. Se a gente fizer uma conta de que é por ano, a gente está dizendo que são 32,76% ao ano, e novamente dizendo, é uma questão de juros compostos, né? Então não existe nenhum investimento a curto prazo que dê tamanho juros. Não... Porque a curto prazo, a gente vai dizer, pô, mas ao longo do ano também é 32. O legal é que você pode determinar quantos dias você vai emprestar. Se eu quero emprestar por uma semana, se eu quero emprestar por um mês, e ficar reinvestindo automaticamente, sem parar. Então, esse tipo de ferramenta é bem interessante, porque se eu não quero, eu simplesmente vou cancelar o alto rendimento. quando for vencendo os meus contratos, automaticamente o dinheiro vai caindo de volta na minha conta, e bim, tá lá. Então na pior das hipóteses, eu tô... é na verdade investimento por 30 dias, se você decidir investir por 30 dias. No meu caso, depois eu vou mostrar pra vocês, a gente faz a cada 3 dias, mas eu vou mostrar lá. Deixar uma coisa super, 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 super clara pra vocês, que esses juros, a gente tá fazendo num mundo perfeito, onde não vai mudar de 0,091 por dia. Mas eu já tive, assim, o meu melhor mês foi 8% ao mês, ok? O meu pior mês foi 0,8 por mês. Então se a gente considerar o meu pior cenário, que é 0,8% ao mês, vezes 12, ainda tá me dando 9,6% ao ano. Que, cara, pra ir num investimento desse forte, nesse nível, com essa facilidade, tá muito bom, tá excelente, entendeu? Então, quer dizer, é muito, muito, muito interessante. Como vocês estão vendo, a gente tem, eu tô falando de demanda de empréstimo em USD, tá? A gente pode, vamos falar, então, um pouquinho só do, em Bitcoin. Mesmo procedimento, qual é a vantagem, ou, quer dizer, qual a diferença, não a vantagem, qual a diferença? A diferença é que você tá emprestando em Bitcoin. Então se o Bitcoin tá ali, e claro, você tem ali os juros, os juros, pra vocês terem, pra vocês verem, não é tão, vamos falar, atraente como em dólar. Eu acredito, por quê? Porque quem está tomando, né, tem aí seus, a sua, tá preocupado também. Então, vocês estão vendo aí que é uma diferença considerável, né? Mas também pode ser emprestado, como vocês estão vendo, em Bitcoin. Em Litecoin, bem honesto pra vocês, olha a quantidade, pelo visto, que faz, isso deve fazer, deve ser muito pouco, né? Então, realmente, não é o negócio. Voltando, e eu, assim, eu não sou um especialista em investimentos, eu não sou, vamos falar, um broker, mas a experiência dos mesas que eu venho utilizando com ele, pra mim, o melhor, o mais seguro é em dólar. É claro, falar assim, ah, mas qual a segurança que a Bitfinex dá? Bitfinex aí já é um bom tempo, os caras estão em Hong Kong, a gente fez um, a gente fez a nossa leção de casa em verificar quem é, como é, aonde é, até mesmo perante a autoridade de Hong Kong, perante, até mesmo, não vou lembrar vocês, meu contador é o mesmo que o deles, pelos e-mails, que a gente troca com eles sempre, os caras têm um background de banco, os caras não estão aí pra brincadeira, tem uma baita segurança, eles têm empresa que fazem áudio neles, eles publicam auditoria, então, é uma empresa séria, é bem séria mesmo. Agora, dá pra gente, dá pra gente falar que é 100% segura? Sinceramente, não existe nenhuma empresa 100% segura. Quem não lembra, quem não se lembra do Lehman Brothers, eu lembro muito bem, porque eu tomei o belo do prejuízo, de que quebrou, e era um banco de investimento de 100 anos, ou o Banco Santos, ou o Banco Nacional, há anos e anos atrás, tem muita gente que não era nascida ainda, então, investimento, ou qualquer tipo de coisa, geralmente é risco. Então, vai ter umas que vai ter um risco de 1%, mas sempre existe o risco. Então, tem sempre essas coisas que a gente tá, qual é a chance, porque historicamente falando, que a Bitcoin, teve a Micgox, teve a Bitstamp, teve essa, teve aquela, teve uma recentemente em Hong Kong, tem gente na cadeia agora, então, quando eu vejo alguma coisa acontecendo em Hong Kong, que vai gente pra cadeia, diz o seguinte, olha, as oportunidades estão de olho, se você vai querer fazer isso, pode ser que a cadeia, então, isso coíbe um pouco esse tipo de coisa. Mas, é claro, pô, Rossello, você, assume, assim, embaixo, 100% na Bitfenix, olha, eu vou dizer, é boa, eu fiz a minha lição de casa, a CoinBR tem mais de 300 mil dólares, investido neles, e eu acredito que são seguros. Ah, mas e se eu perder meu dinheiro, você me dá de volta? Não, eu não vou te dar de volta, e é assim que a Bitfenix funciona, e é o máximo até onde eu posso ir, tá? A gente voltando, aqui, pro Offers Swaps, então, a gente viu ali, que a quantidade que eu vou dizer, eu posso falar, eu quero emprestar, por exemplo, mil dólares, posso colocar aqui, vou dizer pelo período que eu quero, que é quatro dias, já já eu vou mostrar pra vocês em real, acontecendo isso, tá? Então, e eu vou lá e posso oferecer, tá? Aqui a gente tem a ferramenta de Auto Renew, o Auto Renew, o que que é? Eu determino o período que eu quero, tá ok? E esse Rate Per Day, ele sempre vai tentar pegar o primeiro Rate que está disponível, o primeiro Rate que está ali, que tem alguém contratando, por isso que vocês estão vendo 0,091. Quando agora o meu Auto Renew está ativado, o que que o Auto Renew está falando? Então, ali ó, Currently Auto Renew USD at Flash Return Rate for Maximum 3 Days. O que que é isso? Vamos tentar entender. Primeiro que é determinado que era 3 dias, tá? Então, por isso que está Maximum 3 Days. Então, todos, a cada 3 dias, isso vai ser automaticamente. Ok? Bom, aí a gente tem, o que que é esse Flash Return Rate? Se vocês olharem aqui, a gente tem o que? Flash Return Rate, Current, 0,1138. O que que é isso? De 2 a 30 dias que a gente está vendo aí o Range. O que que é isso? Às vezes tem um cara, um camarada lá, que ele está pedindo um empréstimo, tá ok? E ele falou, bom, cara, eu preciso do empréstimo, não tem jeito, eu quero agora. O que que ele vai? Ele vai recorrer a esse Flash Return Rate, que é onde, o que que a BitPhoenix faz ali? Ela tem um juros um pouquinho maior, como vocês estão vendo, tá ok? Às vezes é maior, às vezes é menor, mas ela tem mais ou menos uns juros ali, aonde ela vai dizer o seguinte, tá bom, vem aqui, que é esse volume de dólares que a gente tem, então se vocês analisarem aí, um milhão, mais de um milhão de dólares disponível, aonde ali tem dois, um período entre 2 e 30 dias. Ou seja, se eu quero por 10 dias, e eu quero agora, e não me interessa, automaticamente vou conseguir pegar de lá. Então, eu vou ficar ali dentro desse, a quem está pedindo emprestado, está ali dentro, tá? Para quem está emprestando, é muito legal, por quê? Porque você não fica se preocupando, ah, não, eu vou emprestar para essa ordem de 0,91, eu vou emprestar para essa ordem de 0,087, e por aí vai. Então, para ali, está muito bem gerenciado, está ali disponível, vai ser gerenciado. É claro que a qualquer momento, eu já vou mostrar para vocês, fica muito tempo ali, às vezes, sem conseguir emprestar, tá? E aí é onde você tem que ir lá e tomar a atitude de você cancelar e falar, quer saber, eu empresto por 0,091 mesmo, e vamos lá, tá? Porque nem sempre, as pessoas, nem sempre, quem está pedindo emprestado, vai concordar com 0,11, por exemplo. O cara não concorda, não, vou esperar, alguém vai ceder. Então, um, dois, três dias, ele consegue pegar esse emprestado, que alguém vai ceder. Tá? Então, é por isso que está ali o auto-renew. Então, é uma ferramenta legal de utilizar, porque, às vezes, também, você não está ali vendo todos os dias, pô, chega numa sexta-feira, ou no final de semana, e está rodando, então, alguém devolveu o empréstimo, porque isso pode acontecer, tá? O usuário pediu emprestado cinco dias. Ele deu três dias, ele quer saber, não, pagou, tchau, saiu fora do contrato, porque os juros estão altos, ele vai te pagar, ele não vai te dar, não vai conseguir te dar, não vai conseguir te pagar, ele vai pagar, porque é tirado todos os dias da conta dele, então, e você vai receber. Então, não tem jeito, tu vai receber, querendo ou não. É claro, a Phoenix, ela diz que, às vezes, pode acontecer do mercado flutuar, cair muito, e não dá tempo deles tirarem o dinheiro do camarada, porque, às vezes, vai desvalorizando tão rápido, que eles não conseguem tirar. É óbvio que eles estão se protegendo. Mas, ao longo de um ano, isso nunca aconteceu comigo. Bom, e aí, agora vamos ver uma coisa. Lembra que eu falei para vocês, lá do, primeiro, do flash return rate, e depois tem uma diferença de, mais ou menos, 600 dólares, que está meio desaparecida. Por quê? Vamos começar primeiro aqui. Unisable Unused Swaps. É quando eu tenho que não foi contatado ainda, tá? Margin Position, quando eu estou usando Margin, não é o meu caso, e quando aqui eu estou, são todos esses meus contratos de empréstimo, onde vocês estão. Swaps Currently Provided. Essas Swaps Currently Provided, se vocês olharem, eu tenho aqui, 452 dólares e 64 centavos, que foram emprestados no dia 4 de março, a 0,05551. Esse cara, ele está curtindo um monte, porque, num atual momento, está 0,09, e eu emprestei a ele a 0,5. Entendeu? Então, quer dizer, para ele é um baita negócio, tá? Deixar uma coisinha bem clara para vocês, como sempre nas letras pequenas, incluindo um FII de 15% of the interest generated from active credit. Deixar claro para vocês que a Big Phoenix, ela tira 15% do teu lucro, tá? Mesmo assim, se tu considerar, cara, é do seu lucro e não do que está emprestando, então, é realmente, ainda é vantajoso, tá? Bom, aí vamos lá, a gente tem aqui mais um, que foi por 14 dias, 20 dias, 14 dias, 22 dias, olha aqui que legal. Esses aqui foi já um juros melhor, mas foi quando que a gente emprestou, quando que eu empresei para ele, lá no dia 14 de março. E faltam 5 horas para vencer, a mesma coisa, a gente vai descendo, e são vários, para vocês verem que não precisa ser, necessariamente, o valor integral. Então, quando a gente vê desses valores, é por quê? Porque cada um deles, que estava um pouquinho emprestado, foi para um contrato, para outro contrato, e assim, separadamente, tá? Foi pegando conforme foi entrando. Então, 5 horas, aí tem esse daqui, flash return rate, que é o quê? Que é justamente o, ali do dia, que eles estão determinando, cada dia isso aí vai mudar, é muito variável, tá ok? Hoje, se alguém me perguntou, pô, Célio, então, se eu emprestar, por exemplo, 0,9%, que vai me dar 2,7%, você pensa que vai ser 0,9% todos os dias? Não. Porque se alguém cancelar, e caiu juros, então, já vai mais 0,9%. Se cair para 0,8%, 0,7%, ou, ao contrário, alguém cancelou, tu reemprestou a 0,1%. Então, flutua também. Depois, eu vou mostrar para vocês um históricozinho aí, tá? Aí, depois, essa parte, e depois nós temos o quê? Unfilled. Lembra que eu expliquei para vocês, estava faltando ali, mais ou menos, 600 dólares, tá? Então, o que aconteceu? Olha, venceu, já está lá, venceu aquele contrato, né? Então, a gente tem agora 2 novos contratos, que estão disponíveis para alguém. Então, olha só, ninguém pegou, desde as 14h45, o horário deles, e 18h15. Ou seja, está ali, ninguém pegou ainda, mas o dia de hoje. Será que eu cancelo? Então, isso é cada um, uma decisão de cada um, tá? O que eu vou fazer agora, eu vou, sei lá, e o que eu vou fazer, eu vou reemprestar ela. Então, vamos lá, eu vou dar um cancel all, tá? Vocês viram que automaticamente já voltou, isso foi bem legal que aconteceu, porque assim, mais uma coisa que vocês podem ver, vocês viram que 154 dólares voltou para cá. pô, então, peraí, então, podemos emprestar? Sim, podemos emprestar. Offer all. automaticamente, vê que a qual, para o primeiro camarada aqui, se eu simplesmente colocar 30 dias, o que ele vai fazer? Ele vai emprestar preço, nosso, por 30 dias, que é o que ele quer, exatamente o que ele quer. a gente pode vir para 600 dólares, posso pump, offer, agora sim, offer all, there we go, tá? Agora a gente tem aqui, eu posso vir aqui e falar que eu quero por um período de 30 dias, posso dar um direto aqui, offer swap, bingo, offer placed, vamos ver aqui agora, on field demand, já foi emprestada, nem deu tempo, vocês viram, porque estava ali logo na cabeça, né? Uma das primeiras, offer swap, a minha ordem já entrou, já está com auto renew também, então daqui a 3 dias ele vai, caso esse cara desista, ele vai voltar para, ele vai reinvestir, tá? Dentro, lembre-se que você entra dentro do flash return rate, às vezes o flash return rate vai muito rápido mesmo, tá? Então você não precisa ficar se preocupando tanto, mas é sempre dar uma olhada, eu acompanho todos os dias para garantir que meu dinheiro está sendo investido, tá legal? Agora quando a gente vir aqui em offer, eles vão estar aqui, os 654 a 0,91, né? Foi emprestado hoje, neste horário, no horário brasileiro, desculpa gente, é o horário do Brasil, lá, about a month ago, ou quer dizer, about one month, é o tempo que vai determinar, que vai ficar emprestado esse dinheiro, de novo, tá? E quem pediu os 654 a 36 de empréstimo, se ele cancelar? Bom, se ele cancelar, eu vou receber o 0,91 do dia, né? E vou receber os 654 de volta. Como vocês podem ver, esse dinheiro que está aqui, eu não mexo, eu não posso comprar, eu não posso fazer nenhuma transação com ele, não posso sacar, e daqui a pouco, é claro, esses aqui vão vencer, né? e é claro que eu vou receber esses vencimentos, ok? É assim que, exatamente dessa maneira que funciona a parte de empréstimo. Vou mostrar um negócio bem legal para vocês aqui agora. Como eu falei para vocês, essa conta, ela é inteirinha de, de como eu falei para vocês, pô, como que eu, chegou o dinheiro aqui? Eu transferi, tá? Da conta das mineradoras, diretamente para cá. eu posso comprar Bitcoin no Brasil, eu posso comprar o Bitcoin lá na Foxbit, comprei o Bitcoin, paguei em real, mais uma vez, vou dar uma dica de experiência, de alguém que é experiente. Para mim, quando eu vou comprar, eu sempre olho, a Brasil em relação ao mundo, pelo site da CoinBR, no site da CoinBR, está uma diferença de 5 dólares, que é o quê? Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, da CoinBR, que até para vocês poderem ver. Deixa eu dar aqui. Aqui o da CoinBR, eu vou lá em mercado. Então, eu venho aqui e falo, pô, legal, um Bitcoin, agora, tá, então, o melhor, eu olho aqui, geralmente, está 300 dólares, 0.23. Aí, eu olho aqui, Bitfinex, 290, péssimo negócio, comprar Bitcoin no Brasil agora. Qual que eu considero um excelente negócio? No máximo, 5 dólares de diferença. De preferência, preferencialmente, claro, mesmo, ou até menos menor. já aconteceu de estar menor, tá legal? Já aconteceu. Então, se a gente parar para olhar, está aí, isso é uma ferramenta super legal, da CoinBR, se eu vir aqui e falar que eu quero comprar 10 Bitcoin, está lá, então, a gente está falando, de novo, ele vai mostrar o preço unitário de cada um, para aqueles grandes investidores, se eles falassem, ah, não, eu quero comprar 100 Bitcoins, nesse caso, dá-lhe CoinBR de novo, sempre, e a gente para grandes volumes, sempre, a gente é o número 1, como sempre, aí, a gente tem ali, a unidade de dólar 309, contra 290, é bom comprar dólar agora, comprar Bitcoin agora e mandar para Bitcoin, péssimo, a diferença é muito alta, recomendo sempre, a diferença de igual, ou 5 dólares de diferença, para poder valer a pena. é óbvio, que se a gente falar, se a gente for olhar para o mercado, ah, mas, pô, eu quero mandar, vou deixar investido a longo prazo, bom, então, aí você faz as suas contas, que às vezes, 15 dólares até vale a pena, não é tanto, tanto assim, né, mas a gente, porque se você for no banco, você não consegue sair fora, doleiro vai para a cadeia, e por aí vai, qualquer outro meio de viajinha, né, mas é uma visão de cada uma, eu acho que eu falo dessa maneira, de ter um nímulo ali para poder mandar, e sempre comparar com o exterior, que é super importante, né, tá, deixa eu, deixa eu, voltei aqui para Bitfinex, na Bitfinex, então, a gente tem aí, de novo, então, como que esse, no meu caso, chegou na conta de Exchange, para a gente poder entender, então, as minhas mineradoras mineraram, me jogaram, sei lá, diariamente, 1,93 Bitcoins por dia, mas peraí, como chegou aqui, né, a gente tem aqui, Depósito, lá em Depósito, a gente tem, as três continhas, novamente, eu posso mandar meu Bitcoin, diretamente para a minha conta de Depósito, diretamente para a minha Exchange, ou diretamente para a minha Trade, então, eu vou fazer o seguinte, olha só, eu, que chegou hoje, lá, do 0,5 Bitcoins, na minha conta de Exchange, tá, ok, ah, legal, chegou 0,5, então, ou eu comprei um Bitcoin, mandei, tá, então, eu posso colocar aqui, vai chegar diretamente nessa conta, ou eu poderia colocar diretamente no Depósito, mas aí, precisa trocar por dólar, então, se eu estou emprestando em dólar, então, eu preciso mandar para a Exchange direto, porque eu já troco, ah, mas, mas se eu faço trade, dólar, eu vou mandar dinheiro para a Trade, tem um tal de Manage Wallet, que, aonde você, na Manage Wallet, você pode dizer, ah, quero, três, os meus três dólares na conta de Depósito, e eu quero dar, na Conta de Depósito, para a conta de Exchange, e vice-versa, ou Bitcoin, ou o que que é, o meu BTC, dá para lá, eu posso clicar direto em cima, e já seleciona Exchange, para Trade, por exemplo, se você fazer Trade, tá, então, é bem fácil, bem simples mexer, vou dar um exemplo de como, ah, legal, eu estou aqui em Exchange, de novo, vou dar aquele exemplo, que eu falei, ponto, cinco Bitcoin, tá, e eu vou vender, eu posso vender ele pelo Limit aqui, posso vender Market, vou mandar Limit, porque é só, na verdade, vamos colocar Market, porque vai mais rápido, porque ele vai vender o preço que o mercado está oferecendo, tá, tá legal, então, tá, sell, vendi, ótimo, já foi a ordem, já foi executada, agora, o meu saldo aqui já mexeu, então, vocês podem ver, que agora só tem 1,43 Bitcoin, e, 1 dólar e 45, esse 1 dólar e 45, vamos lá, em Total Return, eu quero em Offer Swap, eu vou oferecer, opa, desculpa, esqueci de um detalhe, lembra que eu falei que, o meu dinheiro tem que estar na minha conta de depósito, então, Manage Wallet, eu vou transferir da minha Exchange, da minha conta de Exchange, cliquei em cima aqui, foi pra lá, de Exchange, pra, from Wallet, de Exchange, para Exchange, para Depósito, Transfer, there we go, foi, bom, aí, vamos voltar aqui, Total Return Swaps, Offer Swap, Offer All, eu tinha lá um saldinho de 3, tá, e vamos, Offer Swap, bingo, Offer, done, e como você pode ver, já está aqui o valor total, já com aquele meio Bitcoin vendido, diretamente pra lá, tá, eu tenho uma, vamos fazer uma, vou fazer uma transferência, bem, bem, bem simplesinha, eu uso a Zapo, né, então, eu quero fazer uma propagandinha na galera lá também, falei com o Fernando que eu ia fazer, vou vir aqui, vou dar um login na minha conta, deve ter só um saldinho bobinho que eu deixei lá, pra gente fazer esse teste hoje, vai chegar um determinado momento que eu também vou conversar, que a gente vai oferecer pra vocês aí, pra vocês verem, tá, então eu vou fazer o seguinte, vou dar um transfer, e eu vou voltar aqui no BitPhoenix, vamos lá, eu quero ver, vou fazer um depósito, ok, aí na minha conta de depósito, eu vou pegar aqui, Exchange, vamos lá na Zapo, eu quero, mandar zero, opa, vamos lá de novo, vou voltar aqui, pera só um pouquinho, Bitcoin address, para esse address, eu quero mandar, eu poderia colocar em dólar, ou posso colocar 0.5 Bitcoin, ele já vai fazer o cálculo pra mim, tá, send payment, deixa eu colocar em 100, aqui, a minha senha ficou na minha outra wallet, eu não vou, eu preciso recuperar agora, não dá tempo de recuperar, mas enfim, é assim que eu vou transferir pra lá, tá, uma vez que eu transferi, essa conta, uma vez que eu transferi dessa minha carteira pra lá, a gente vai receber ela de volta ali, ela vai entrar exatamente nessa conta, diretamente aqui, tá, e, enfim, entrou aí, eu posso amanhã já fazer uma trade de novo, sem nenhum problema, muito fácil, muito simples, como vocês viram, pra gente poder fazer essa, uma transferência pra cá, poderia fazer diretamente pra trade, poderia fazer diretamente pra depósito, mas essa é, é muito fácil, é claro, alguém vai falar assim, pô, mas então eu posso fazer outro jeito, eles já tem Thether habilitado, a gente pode fazer o wire transfer, por exemplo, tá aí os detalhes da conta dele, tá, vocês podem mandar diretamente, um detalhe mega importante, assim, é muito, muito importante que eles não aceitam depósito em conta, por conta de terceiro, o dinheiro tem que ter vindo da tua conta, exclusivamente da tua conta, a conta deles, tá, mandar dinheiro de terceiro dá problema, tá ok, então, mas em breve eles vão ter aí, que é Thether, que é MasterCoin, e também eles vão ter a possibilidade de vocês usarem isso, que é bem, é bem legal, tá, bom, enfim, depois voltando aqui de novo, só pra gente finalizar aqui essa parte, se vocês virem agora aqui, tem todos os meus impressions, vocês viram aqui o último que eu fiz, 148, né, a esse, a esse, juros aqui, tá, então, essa é a parte de funcionalidade aqui dentro, da parte de investimento, de emprestar, de tudo, de como a Bitfink funciona pra isso, lembrando que virão outros hangouts pra explicar outras funcionalidades, pra, e claro, eu tô sempre disponível, o pessoal quiser tirar alguma dúvida comigo, é só me chamar, que eu tô sempre disponível no Facebook, só, eu fiz uma brincadeirinha, bem rapidinha, vou mostrar pra vocês, uma, uma, um pequeno estudo que eu fiz em cima do que a gente tem, deixa eu compartilhar a tela pra vocês darem uma olhada, é um estudo bem, bem simples, tá, vamos ver se eu pego ele aqui, reduzir o tamanho pra vocês poderem ver, vamos lá, deixa eu compartilhar essa tela, there we go, and share, alright, aqui, vamos lá, olha só, lá no site da, lá da Bitfink, tá, eu, eu fiz o que, lá a gente entrou, no dia 4, tá, eu tinha 1.085 dólares, então, eu vi o quanto deu de rendimento aqui pra mim, isso é bem, porque foi baseado nos meus números mesmo, é baseado no que está acontecendo, tá, então, 1.085 dólares, e aqui embaixo está mostrando todos os juros que a gente teve, então vocês viram, dia 11 a coisa foi bem legal, 0,01, 0,02, e assim sucessivamente, e aí em cima a gente está vendo os valores, tá, o porquê desse valor, porque eu fui, fui entrando o Bitcoin, eu fui vendendo o Bitcoin e fui reinvestindo, então, a grosso modo, o que que é? Pô, tem alguém minerando lá na CoinBR, vocês querem, é puro investimento, e vocês não estão preocupados em pegar o Bitcoin agora, ou o dólar agora, então vocês podem emprestar, já cair, vocês, quer dizer, podem minerar, já cair lá, já investir, e esquecer lá, né, então, é exatamente isso que está acontecendo, é uma das minhas contas de investimento, onde todos os dias cai um determinado Bitcoin, então, do dia 4 até agora, além dos Bitcoins, que teve lá, me rendeu 32 dólares e 88 centavos, tá, então, até o dia 15 pelo menos está ali, eu venho acompanhando diariamente, eu estou vendo o que está acontecendo, até com os Bitcoins que estão caindo, aí eu fiz o seguinte, quer saber, eu vou parar de depositar Bitcoin agora lá, vou deixar ele rendendo, tarará, 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 então, no final das contas, eu não depositar mais nenhum, passar a usar os Bitcoins agora, então, no final, eu vou ter ali, mais 51 dólares e 80, então, no total do mês, eu vou ter 84 dólares e 68 de rendimento com isso, mas, o importante é, só para vocês poderem ter uma análise, que é o quê? Que é, em 3.774, digamos, foi o momento que eu parei, até o final do mês, eu teria aí, um rendimento de 51, então, eu estou dizendo que dá 1.37% só na segunda quinzena, vamos dizer assim, tá? Então, eu não estou dizendo que a gente tem na segunda quinzena, a gente tem um rendimento de 1.37, ainda é melhor que qualquer investimento que vocês possam, que possa comparar, então, é óbvio, se você olhar lá, começa a render 3.43, 3.43, mas por quê? Porque a casa desse mal é muito pequena, então, ao final, está rendendo 3.48, a gente está dizendo isso em um volume de 3.000 e poucos dólares, então, e o que eu estou fazendo ali, é o tal do juros sobre juros, para ter uma noçãozinha do que está acontecendo, então, de novo, lá na segunda, estaria previsto que não ser na segunda quinzena, lembre-se que eu estou considerando que vai ser 0,91, até todos os dias, até a segunda quinzena, pode ser que esse número varie, tanto para cima, como para baixo, então, me daria um lucro de 51 dólares e 80 centavos, é melhor do que o dinheiro está parado, pelo menos paga uma cerveja para mim quando eu for para São Paulo e vocês virem me encontrar, ou paga uma cerveja para mim quando eu estiver em Floripa e vocês virem aqui em Floripa ou quando for visitar a mineradora lá no Paraguai, mas é uma continha bem bobinha, para vocês verem, eu vou mostrar para vocês, de volta na Bitfinex, aonde está esse número, da onde eu tirei esses números, deixa eu pegar aqui a tela e compartilhar, melhor eu compartilhar assim, share, ok, deixa eu abrir o browser aqui, vamos abrir o browser, there we go, como vocês podem ver aí, está sobrepondo as duas telas, se a gente vir aqui, histórico, vocês vão poder ver, aqui no histórico mostra tudo, então, teve um dia aí que a gente não fez nada, a gente só deixou rendendo, olha que legal, até bom que a gente mostrou isso aí, acabou de aparecer, 15 minutos atrás, o meu último rendimento, então, para vocês terem uma ideia, rendeu isso, sobre esse valor, só fazer conta rapidinho, vocês vão ter o valor que rendeu, então, aqui, vocês viram, 13,45, lembra, que tinha 600 e pouco lá, que estava parado, 634 e tal, olha a diferença, porque como ele ficou parado esse tempo, não teve rendimento de juros, então, pode ver, que o valor que foi depositado, foi menor, eu estava vindo aí, eu estava vindo em uma escala boa, de 13,45, que estava tendo bastante investido, reduziu, é claro, o juros, também reduziu, e agora eu voltei ao patamar de 3 de novo, talvez amanhã eu volte, porque a gente vai fazer a venda de mais bitcoins, eu volte de novo ao patamar, de sempre de crescimento, que a intenção é chegar ao final do mês, então, é daí que estão todos os valores, é dali que está toda a transação, que tem dentro da Bitfink, que está aqui dentro, então, historicamente, a gente, dá para voltar, não sei quantos meses, vocês conseguem voltar, então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho, a primeira transação que teve, para ver o quanto rendeu de juros, para vocês terem só uma noção, I believe, I believe, então, tem mais um, só mais esse último exemplo, que vocês vão poder ver, aí a gente pode encerrar a transmissão, a primeira delas aqui, então, a minha primeira que rendeu, eu tinha 1084, esse foi o meu primeiro rendimento, 0,34 centavos de dólar, depois 0,50 centavos de dólar, e aí começam, então, a crescer aqui, o swap payment, 0,68, então, a gente começa a analisar, é claro que houveram outras transações no meio, aí depois, opa, legal, cair para casa de 1,30, e assim, vai subindo substancialmente, então, mas é legal, às vezes, pegar, vocês vão poder fazer isso, ver uma conta, de só rendendo, só rendendo, só rendendo, sem adicionar, mensalmente, ali, você vê um rendimento considerado, tá, então, se você olhar ainda, ao longo de um ano, mais legal ainda, dá um gráfico bem legal, para quem gosta de brincar com estatística, fica bem interessante mesmo, né, então, para vocês verem, então, a gente já está entrando aqui, na casa, de 4 mil dólares investido, que foi o que as mineradoras geraram até agora, né, então, ah, mas, Marcelo, por que você não vende, assim que chega? Geralmente, porque eu imagino que amanhã, ele esteja 2,95, tá, 2,95, então, eu vou vender quando está melhor o preço, então, é assim que ele é feito, deu, foi possível, para mostrar para vocês, aí, rapidinho, só um trechinho do que a Bitfinex pode fazer, é claro que dá para fazer muito mais coisa, a gente vai falar em outros Hangouts, esse foi o primeiro Hangout, eu espero que todo mundo tenha entendido, de novo, pessoal, eu estou sempre aberto a responder perguntas e mais perguntas, do que quer que seja, tá, para quem quer que seja, se é um Bitcoin, ou se é um milhão de Bitcoins, o meu perfil é sempre atender as pessoas e tratá-las como elas devem ser tratadas, e no que diz respeito a CoinBR, é a mesma coisa, já já a gente vai disponibilizar para todo mundo poder minerar, para todo mundo fazer igual que a gente faz hoje, é só para vocês, assim, é uma brincadeira que eu faço com a minha esposa, porque ela que usa essa conta, e hoje eu alimento, eu vou falar assim, o cartão dela, com a sapo, e eu falo para ela, que isso aí, a partir de agora, é a máquina de fazer dinheiro dela, minerou, pôs no cartão dela, pôs na conta dela, e investe para ela, é uma brincadeira, assim, mas é bem legal, é bem interessante saber que a gente, hoje em dia, com o poder do Bitcoin, a gente tem isso, eu posso gerar, minerar, eu posso minerar Bitcoin, investir no meu Bitcoin, gastar no meu Bitcoin, diretamente, seja ele em dólar ou seja em Bitcoin. Tá, é isso daí, deixa eu fechar aqui agora, bom, gente, eu estou aberto a perguntas, Fernando, Paladine, se quiser assumir com o pessoal, e ver se tem mais dúvidas, ou começarem as dúvidas, eu vou respondendo. Claro, claro, primeiro de tudo, obrigado pela apresentação, foi realmente muito boa, acho que o pessoal já tem uma boa ideia agora, de como pode investir, de certa forma, e lucrar um pouco com os Bitcoins, que já tem, a gente tem três perguntas aqui, a primeira delas, ela, teoricamente, já foi respondida, mas eu não sei se tu quer responder ela também. Pode falar, tem um pouco mais falar melhor. Para quem quer emprestar, qual a segurança que terei do recebimento desse valor? Quem garante o tomador, ou a Bitfinex? Bom, a Bitfinex, ela tomou todos os cuidados, para que o tomador, não desapareça do teu dinheiro. Então, primeiro que o tomador, ele não consegue tirar, da plataforma, o dinheiro que ele está lá, porque está atrelado ao empréstimo. Então, ele não consegue sacar esse dinheiro de jeito nenhum, ele tem que trabalhar com o dinheiro dentro da plataforma. É claro, se houver um derretimento, que eles protegem disso, a própria Bitfinex, se houver um derretimento, dos valores, do Bitcoin, você pode ser que você perca. Mas eles tomam todo o cuidado do mundo, para que quem pediu dinheiro emprestado, tenha dinheiro suficiente, hoje eu acho que tem três vezes mais, o valor que está pedindo emprestado. Então, essa é uma das seguranças que eles te dão. E, se você olhar dentro do histórico deles, eles têm toda uma questão de auditoria, que foi feita e tudo mais. De novo, eu repito, dá para confiar 100%? Não, não dá para confiar 100%, assim como eu não confio 100%, nem mesmo no Banco do Brasil. Então, mas, historicamente, não houve nenhum problema, né, da Bitfinex, de alguém sacar o dinheiro, porque não consegue sacar, porque está atrelado a um empréstimo. Ok, então. Bom, vamos ir para a próxima pergunta. Mas, antes disso, eu queria falar para o pessoal que gostou aqui, desse Hangout, para se inscrever no canal, acompanhar as novidades dele. Como o próprio Rossello falou, vão ter lá para frente, mais Hangouts, que a gente vai fazer sobre diversos assuntos. Então, podem se inscrever no canal, e acompanhar as novidades aqui dele. A próxima pergunta, eu acho que também é bem pertinente, que é do Luciano Albuquerque, perguntou lá no Facebook. Qual o valor mínimo para investimento em Bitcoins, na Bitfinex? 50 dólares, ou o equivalente em Bitcoin. Se você for emprestar, se você for emprestar em Bitcoin, o equivalente a 50 dólares, se você for emprestar em dólares, 50 dólares. Ok, tranquilo então. A última pergunta que a gente tem aqui, é meio cabulosa, basicamente é o seguinte, é do Emanuel Abdala, e a pergunta dele diz o seguinte, sobre o empréstimo na Bitfinex, se eu tenho 10 mil, por que eu iria pedir emprestado outros 10 mil, já que, sobre os meus 10 mil, eu não pago juros. E se eu pedir emprestado, os meus 10 mil ficam amarrados, não posso usar até pagar um empréstimo. Qual a vantagem? Ou seja, o que ele quer saber é, se eu tenho 10 mil reais na Bitfinex, ou 10 mil dólares. Por que eu iria pedir emprestado, se pelos meus 10 mil dólares, eu já não pago, não pago nenhuma taxa para ter eles, e para manusear eles. Saberia responder? Sim, sim. Essa é uma pergunta que muita gente faz, tá? Você está olhando, Emanuel, né? Isso. Você está olhando no ponto de vista de que você simplesmente está indo lá, para que você vai pedir 10 mil quando você tem 10 mil? Para quem faz trade? Isso é muito importante. Então, vou dizer, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito fácil. Imagina que hoje o Bitcoin, ele flutuou, aí, 1%, tá? E, durante o dia. Então, eu fui lá, peguei, 10 mil, vamos falar que eu peguei, digamos que, o Bitcoin esteja a um preço, aí, sei lá, de 300 dólares, o que quer que seja. Então, eu peguei 10 mil dólares, que é o meu, meus, e eu peguei, emprestado mais, 3 mil dólares teu, e agreguei dentro desses meus, agora eu tenho 13 mil, para comprar e vender Bitcoin. Então, eu comprei na hora certa, 13 mil, e vendi na hora correta, porque eu sou um trader, então, um trader. Então, eu sei quando atuar no mercado, quando ele está em baixa, quando ele está em alta, sei analisar o mercado, tenho gráficos ali, o tempo inteiro analisando o mercado, sou escravo do computador, sou escravo de gráficos, para poder fazer uma boa trade. Aí, eu peguei, 3 mil emprestado teu, por 2 dias, trabalhei com o mercado, dentro da própria Bitfine, entre compra e venda, tá? E eu lucrei 1%, ou 2%, dentro de 2 ou 3 dias, mas eu estou te pagando, 0,1%. Logo, se eu lucrei 1%, o meu lucro, mesmo, foi 0,9%. Eu te paguei 1%, que é de, de dever, que eu tenho que fazer, e eu lucrei 0,9%. Então, eu lucrei 0,9% em cima dos teus 3 mil, mas eu te devolvi só os teus 3 mil, e mais 0,1%. Logo, eu faço dinheiro com o seu dinheiro. Nada mais é do que o que os bancos fazem. Os bancos pegam o teu dinheiro, emprestam para outras pessoas, as pessoas pagam juros para o banco, o banco paga juros para você, uma pequeniníssima parte. Isso basta você analisar quanto custam os juros de cheque especial, quanto custam os juros de financiamento de casa. Esse dinheiro, está vindo de várias pessoas que estão emprestando. Só que se tu deixar o teu dinheiro emprestado, por exemplo, sei lá, no CDI, alguma coisa, vai te dar talvez 8%, 9% ao ano. Só que o banco cobrou 25%, ou 30%, para quem emprestou o dinheiro. Então, é assim, exatamente dessa maneira, que dentro da Bitfinex, as pessoas treinam e levam esse trabalho. Pega o dinheiro de quem quer emprestar, trabalham, ganham em si o teu dinheiro e pagam o que tem que ser pago. Ok, então, valeu pela resposta, Marcelo. E, bom, até agora eu não tenho mais perguntas. Eu acredito que a gente vai fazer ainda outros hangouts a respeito da Bitfinex. Também sobre outros assuntos, mineração, eu acho que é um assunto que interessa muita gente. e seria muito legal se tu pudesse falar aqui de novo com a gente outro dia. Especificamente sobre mineração, mineração no Brasil. Se isso for acontecer, a gente fala com o pessoal, divulga, como a gente divulgou dessa vez. E acredito que por hoje seja só, né, Marcelo? Para te fechar, quer agradecer o pessoal, falar alguma coisa? Sim, gente, valeu, obrigado aí. Vai ficar disponível no YouTube, muita gente perguntou, vai ficar disponível aí no canal. Sim, terão outros. Provavelmente o próximo é sobre mineração, que a gente vai apresentar os três, os dois tipos de mineração que a gente tem agora na Coin.br, né, inclusive mostrar para o pessoal que realmente vale a pena, que isso é um tema que muita gente pergunta, pô, mas será? Por causa da energia elétrica, e tudo mais. Mas a gente vai abrir um outro hangout em breve. E obrigado a todos por terem assistido ou quem vai assistir. E, de novo, eu fico disponível para o pessoal sempre no Facebook ou só me mandar um e-mail também, lá no meu Facebook tem todas as informações. Para quem tiver dúvidas e questões referentes a como investir ou questões gerais de Bitcoin, onde comprar, de quem comprar, eu acho que quanto mais informações tiver, melhor. Estou disponível para vocês. Boa noite a todos. Fernando, boa noite. Em breve, vamos estar de novo no canal aí. Beleza, cara. Boa noite, Marcelo, e até mais, pessoal. Se inscrevam aí no canal, hein?